Veículos destruídos e vidas perdidas. Essa é a consequência da junção de bebidas alcoólicas com a direção veicular. Em Manaus, casos recentes mostram uma alta no número de acidentes registrados no primeiro semestre de 2022. No mês passado, um motorista embriagado e sem habilitação atropelou um homem e duas crianças na zona leste de Manaus. Evandro Pena, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de ontem. Em junho, um socorrista que conduzia uma ambulância também veio a óbito após ser atingido por um carro no centro da capital. O motorista também não possuía habilitação e estava bêbado. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, somente de janeiro a junho deste ano, mais de 1.600 motoristas foram flagrados dirigidos sob efeito de bebidas alcoólicas. Os números representam 64% do total que foi registrado no ano passado. Quando o condutor é flagrado dirigindo sob efeito de álcool, é uma infração gravíssima, então a multa é de 2.964 centavos e ainda ele responde a um processo administrativo onde ele pode perder o direito de dirigir por um ano. Caso seja flagrado o teor alcoólico dele acima de 0.34, é considerado crime. Então, além da penalidade administrativa, ele também é conduzido para a delegacia e preso em flagrante. A Blitz da Lei Seca é a principal operação responsável por tentar reduzir o número de acidentes relacionados ao álcool. Tarsis foi abordado durante a ação e destaca a importância do procedimento. A importância dessa abordagem é conscientizar o condutor que dirigir embriagado ou substância tóxica é perigoso, tanto para o condutor quanto para o pedestre e para o passageiro. Obedecer o limite de velocidade, respeitar o pedestre e o ciclista, usar o cinto de segurança e não dirigir embriagado são medidas básicas que podem reduzir os números alarmantes de acidentes em Manaus.